Estreza, por favor vá embora Minha alma que chora Está vendo-se o fim O destreza, por favor vá embora Minha alma que chora Está vendo-se o fim Desde o meu coração e sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo sambar 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 Se inscreva no canal 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 Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal